Aí é aqui de volta com esse jogo de futebol. Vamos... Eu queria jogar isso aqui, ó. Horde to UK. 98. Eu vou tentar. Eu quero... Eu quero o Brasil. Eu quero o Brasil com Z. Vou escolher o aleatório. Argentina. Brasil. Eu vou escolher... Eu vou votar. 2. Linguagem certíssima. Uruguai ou Chile. Vou escolher... Tem que escolher um. Escolher Chile. Eu queria escolher Brasil, mano. Minha terra natal. Agora deu certo o World Cup. O jogo... É... Esse colher é bom, mano. Ele... Ele pega na bola. Pega a bola dele. Aí. Eu vou escolher... Eu ia ser uma bola enfiada ali no... Eu não sei qual é o chute aqui. Eu achando que ia ser gol, mano. Eu tava errado. Muito errado. O goleiro vai chutar a bola. Chuta pra mim no meu pé, ó. Jogo de futebol. Eu nunca joguei no Playstation físico. Playstation console. Eu nunca tive um... Um console de Playstation. Eu tive um Super Nintendo. E um Mega Drive. E isso, goleiro. Quase ele fazia um gol. Você... Você ajudou. Terminou o jogo. Agora eu... E eu não... Isso. A pílita é juiz. Oxe, eu perdi essa bola, mano. Ai, meu pé. Ia ser uma bola enfiada. É, é pênalti aqui, mano. Oxe. Na trave. Vai, faz o gol. Ah, pedi esse gol. Aê, gol. Foi gol lá, cima. É gol. Do Brasil. Eu achava que era Brasil. Você viu como eu achava que era Brasil. Agora ele ficou em câmera lenta, mano. Agora ele ficou em câmera lenta, mano. Eu tenho que saber o truque, mano. Eu tenho que saber o truque, mano. De um gol. Tomara que seja Brasil, mano. Que é Brasil. Que é jogar com o Brasil. Ah, Chile está em primeiro lugar, mano. Não acredito. Simulação agora. Paraguai, peru. Escolher Peru. Olha, dá pra escolher aqui. Aqui bancada. Não. Esqueci o nome. Espanha, Japão. Onde, Brasil? Dá pra escolher o tempo O clima O clima é Vou escolher o clima Vamos de neve Loidinho, tem que esperar Vou parar o vídeo